Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.ga.jtrd e o vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que geralmente eu posto aqui no canal Geralmente eu tô belíssima, entendeu? Venho ensinar uma maquiagem, venho ensinar uma unha babado pra vocês aprenderem Mas hoje é o lado sem glamour que toda blogueira tem, ela só não mostra na internet Eu tô precisando arrumar o meu estúdio, né, aqui onde eu trabalho, porque toda a minha coleção de maquiagem e a minha coleção de esmaltes Tá uma completa bagunça, gente. Tá tudo fora do lugar, tá tudo desorganizado, eu preciso organizar tudo Inclusive, eu vou até pegar meu celular pra mostrar pra vocês, porque gente, sério, eu preciso organizar isso Bom, eu já mostrei pra vocês esse estúdio todo arrumado, né, toda a minha coleção de maquiagem perfeita no tubo pela penteadeira Também já mostrei pra vocês, tem uma coleção de esmaltes maravilhosa, aquele vídeo do Tudo Pelos Esmaltes Agora vocês vão ver, minha filha, a realidade de uma semana inteira de trabalho sem arrumar o estúdio Última vez que eu conheço esse estúdio foi na semana passada e, gente, se a blogueira grava muitos vídeos seguidos e ela não organiza o estúdio logo em seguida Pode apostar que é disso aqui pra pior, minha filha, porque a bagunça aqui tá imensa Vou mostrar pra vocês Sério, gente, é disso aqui que eu tô falando Tudo fora do lugar, gente, tudo super bagunçado Aqui são vários esmaltes novos que estão em cima da mesa, porque eu tava higienizando eles, né, com álcool 70 e tudo tal Pra colocar aqui na minha prateleira que, tipo, tá tudo desorganizado também Tem marca errada fora do lugar, tem várias outras coisas que eu higienizei Tem cílios ali, soltos Tá tudo guardado no lugar errado, gente Eu que lute pra arrumar tudo isso Sério, gente, sem condições Ai, socorro! Enfim, né, meninas, meu estúdio tá completamente bagunçado E basicamente no vídeo de hoje eu vou arrumar ele com vocês Vou arrumar minha coleção de maquiagem Minha coleção de esmaltes Vai ser um vídeo bem satisfatório, eu acho, né Porque tá uma bagunça enorme aqui, assim, como vocês viram Então, se você quiser conferir tudo isso, já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E, claro, continue assistindo Então, gente, basicamente, assim como vocês viram Tá tudo errado, tá tudo fora do lugar Eu vou passar umas boas horas aqui pra organizar toda a coleção de maquiagem E coleção de esmaltes Ai, vamos começar, né, gente? Limpar é tão chato, Auge Então, né, galera, vamos levantar Basicamente, sempre que eu tô limpando o estúdio Eu tiro tudo das gavetas E coloco numa mala, que eu vou já mostrar pra vocês E aí eu vou limpando todos os itens Limpo os móveis também E vou organizando tudo de volta nas gavetinhas Que eu tenho uma ordem mental do que fazer Na verdade, eu não guardo numa mala, né, assim como eu falei É tipo numa maleta, sabe? De transportar equipamento, de fotografia e de vídeos Vocês provavelmente não tão vendo nada Porque a maleta é toda preta Mas, enfim É só uma maleta normal, gente Que eu coloco todas as maquiagens aqui Até tá tudo limpinho E eu transferi de volta pra a penteadeira Então, vamos começar Auge E agora que a mala tá aqui no chão Eu também vou pro chão Pra poder esvaziar todas essas gavetas com vocês Eu, literalmente, venho tirando e jogando tudo da gaveta Dentro da mala Aí você pergunta Ah, Jordan, mas as maquiagens não quebram? Então, às vezes quebra Mas a maioria não quebra Tenta só, tipo, não jogar paleta de sombra aberta, né Nem pó compacto aberto Que geralmente essas coisas quebram Mas de resto, dificilmente alguma coisa quebra Pelo menos não comigo Uma gaveta pronta Vamos pra próxima Geralmente, quando o estúdio tá menos bagunçado Eu vou colocando na mala Mais ou menos separadinho O que é base e corretivo O que é pó e contorno O que é iluminador e blush, sabe? Eu vou separando um pouquinho Mas como tá tudo misturado já nas gavetas Não tem problema ficar misturado lá na mala também Que depois eu vou ter que agonizar tudo de novo Duas gavetas já foram Três Essa última gaveta aqui Eu tô com dúvida se eu esvazio agora ou não Porque Ela é uma gaveta que eu coloco muita coisa aleatória, sabe? Tipo, cola Coisas de... Que não é de maquiagem, sabe? Coisa normal que eu preciso às vezes em vídeo Porque eu tô fazendo algum DIY Alguma coisa assim, sabe? Então eu acho que eu já vou passar pra essa outra gaveta aqui Mas enfim, né menina? Vamos lá Ai, quanta bagunça, gente Acho que essa gaveta aqui é a pior de todas Nossa, eu não lembrava mais dessa palestinha Eu amava ela Nossa, gente Tô achando muita coisa de unha Não era pra estar aqui Auge Ai Gente, é sério Isso cansa muito A blogueira que tinha um milhão de batons E só usava batom nude nas maquiagens Bom dia, eu mesma Mais batons todos coloridos Mais batom colorido E o que que eu uso? Batom nude Auge Ai, chegamos em outra gaveta péssima de organizar também Que é aquela gaveta de olhos Que... Ela é super cheia Quero saber o que que eu tinha na cabeça Comprando tanto lápis assim Ai, achei um pó Da Adversa Eu pensei que não tinha mais nenhum pó desse Eu adoro esse pó Auge Preciso comprar mais, inclusive Por fim, temos a gaveta das paletas, né Que eu vou ter mais cuidado A gente tem que ter cuidado com o produto pré-insado Porque se você jogar de uma vez Eles quebram Tipo, pó compacto Paletas Produto pra contorno Essas coisas assim Enfim, gente Agora que eu tirei todas as maquiagens Das gavetas da penteadeira Eu vou limpar, né Os móveis por dentro Porque não adianta eu limpar os produtos E colocar eles sujos depois Dentro da gaveta Se ela estiver suja Então tem que limpar primeiro Pra isso eu estou usando luvas, né Meninas Pra as minhas unhas não entrarem em contato Com nenhum produto de limpeza Nem nada Tipo, auge, né Meninas Ai, deixa eu cuidar logo Essa palhaçada desse vídeo aqui Que tá longe de terminar Viu, gatas Enfim, né, galera Essa parte aqui do vídeo Não tem nada de interessante Eu só vou limpar as gavetas Então eu acho que eu vou acabar acelerando Então Chique, né Meus amores Ai, gente Enfim Acabei de terminar A minha arrumação, né Na verdade Eu só limpei as gavetas até agora Tá ficando mais ou menos assim Ai, gente Pera aí A minha pizza chegou Eu preciso atender a porta Pera aí Já já eu volto E termino de gravar o vídeo E vamos de pausa na faxina, né Meninas Porque eu vou passar horas aqui ainda Então, gente Pausinha do lanche Acabou Vamos voltar a trabalhar Assim como eu ia dizendo pra vocês Eu já limpei todas as gavetinhas por dentro Estão todas perfeitas Assim como vocês podem ver, né Gente O auge E agora é hora E agora é hora da gente limpar Todas essas maquiagens aqui Que inclusive eu arrastei a mala de volta E vazou um monte de maquiagem aqui pro chão E organizar de novo Bonitinho Nas gavetas Né, meninas E vamos começar, né Eu acho que eu vou começar organizando As minhas paletas de sombra Porque foram as últimas coisas que eu tirei Muita gente acha muito difícil Limpar paletas de sombra E, gente Não tem segredo Você limpa o lado de fora Primeiro, né Auge Aí você limpa a tampinha Eu não vou ensinar como limpa todas as maquiagens, tá gente Só vou dar uma dica pra limpar as paletas de sombra Porque é uma parada que muita gente tem dificuldade Justamente aqui onde as sombras ficam, né Como as sombras esfarelam E não tem como você vem limpando aqui os meiozinhos Sem esbarrar na própria sombra A dica é pegar uma embalagem de pó Você vai colocar num tecido, né Que você estiver limpando Nessas planelinhas assim mesmo Pega álcool Joga no pó que tá preso aqui dentro Deixa essa parte aqui bem lisinha E olha só a mágica acontecer Você vem passando E vai limpando certinho Só no encarte da paleta Sem passar nas próprias sombras Gente, esse é o jeito mais fácil De limpar a paleta de sombras E a sujeira fica toda no tecido E não compromete nenhuma sombra sua Eu sempre limpo as minhas maquiagens com álcool Porque fica, tipo, tudo limpo, óbvio E porque evapora muito rápido Aí eu já posso fechar a maquiagem e guardar Nunca limpe sua maquiagem com produtos Que demoram muito pra evaporar Senão você vai ter que deixá-las abertas E secarem totalmente antes de você guardar Senão pode criar fungo Pode criar um monte de coisa nas maquiagens E você não quer isso Eu opto pelo álcool por causa disso Vou pra próxima paleta Vou agilizando aí pra vocês Não terem que assistir a mesma coisa várias vezes Então, gente Assim como eu coloquei no time-lapse Eu limpei todas as minhas paletas E alguns breguinhos, glitters E coisas mais pra olhos Até o momento a gaveta tá assim Já tá bem mais organizadinha Já consigo saber onde estão direitinho As minhas paletas maiores As médias As minhas favoritas As minhas não tão favoritas Enfim Vamos passar pra próxima sessão Que eu não sei nem qual vai ser Eu acho que eu vou limpar os meus pós, gente Agora Vou limpar tanto pó solto Pó compacto Pó pra contorno Paletas de pó Paletas de contorno Enfim, gente Limpar tudo isso Bom, gente Mais uma vez Vocês assistiram o time-lapse Já limpei Eu organizei os pozinhos aqui dentro Tanto pó quanto contorno Vou passar agora pra iluminador, gente Ainda tem muita coisa aqui pra organizar Gente, são literalmente 11h47 Vou sair desse estúdio aqui lá pras 2h da manhã Não duvido nada Ai, gente Eu tô muito cansada Enfim Mais uma gaveta completa Aqui temos blushes e iluminadores Inclusive eu tirei a maior parte das coisas da Malco Eu tô separando lá o que eu vou arrumar na próxima gaveta Que inclusive ele tem batons Lápis de boca Hidratante labial Bloss Enfim Vamos pra gaveta dos lábios agora Que é desse lado aqui, gente Minha mão tá rosa, rosa das sombras ainda Bom, com os batons e hidratantes labiais Glosses Organizados Eu vou passar pra produtos de pele Que eu acho que são os produtos que eu mais tenho Porque eu tenho bastante batom e bastante paleta também Diferente Vamos logo limpar esses produtos de pele Que já são o que? Meia-noite e meia praticamente Meia-noite e vinte e nove E eu já estou cansada, né meninas? Mas vamos sair do estúdio 3h da manhã Enfim, gente Eu tô com medo do vídeo ficar muito repetitivo Porque basicamente eu só tô limpando produtos, né? Só são categorias diferentes E eu acho que eu vou fazer uma transição já Pra quando eu já tiver organizado todas as maquiagens dentro das gavetas E aí a gente termina o vídeo só organizando os esmaltes Gente, já tá bem tarde Aude, né meninas? Mas eu tinha que organizar esse estúdio E também tinha que gravar um vídeo pra vocês Então, gente Terminei de organizar as gavetas somente até agora E já são tipo 1h30 da manhã Faltam um minuto Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando até o momento Se você assistiu o tour pela penteadeira Você vai achar um pouco parecido Porque eu organizei mais ou menos na mesma ordem Aqui, bases e corretivos Coz e contornos Aqui nessa segunda gavetinha Blushes e iluminadores Nessa terceira gaveta Essa aqui eu nem cheguei a tirar as coisas Eu só reorganizei Porque aqui são mais coisas aleatórias Tipo cola, fita adesiva Cola instantânea Fita 3M Gente, aqui tem todo tipo de cola Vocês imaginarem Porque a gente sempre precisa Aude que o vídeo é de organização E eu falando da gaveta da bagunça, né meninas? Aqui temos um estoque de algodão Porque essa semana eu quase fiquei sem algodão E sem acetona Então eu comprei um monte de acetona e de algodão Mais algodão eu deixo guardado nessa gavetinha aqui Gardei esponjinha, tesourinha Enfim, gente Cotonete, essas coisas Água micelar, tônico Enfim Aqui guardei os produtos de boca, né? Temos aqui vários batons em bala Temos batons lípidos Hidratante labial Batom lindo mate Gloss Esses aplicadores de batom, né? Pra não sujar o aplicador dos batons E não misturar quando você quiser misturar Glosses e batons diferentes juntos Essa gaveta aqui tem tudo de olhos Tem máscara de cílios Tem delineador Lápis de olho Lápis de todas as cores Aqui nesse negocinho Eu deixo todos os meus lápis abertos, sabe? Pra não sujar tanto a gaveta Cola Tem cílios Tem mais cola ali Govex Enfim, gente Tudo que vocês imaginarem de olhos tem aqui Exceto as paletas de sombra Porque elas estão na última gaveta Que é a lá de baixo Que é a primeira que eu organizei Então eu coloquei todas as minhas palestinhas, né? Infelizadas mais ou menos pelo tema de cores E pelo tamanho Enfim, gente Ficou assim a organização das maquiagens O que tá faltando mesmo São os esmaltes, né? Que os que estão ali na prateleira Estão totalmente bagunçados e fora de ordem E também tem esses aqui Que a maioria é novo E tem que entrar pra coleção, né? Gente, auge Quem assistiu o tour pelos esmaltes aqui do canal Que eu gravei e postei aqui no canal um tempo atrás Sabe que na hora que eu comecei a organizar Eu vi que tinha espaço pra comprar mais esmalte Foi exatamente o que eu fiz, gente Porque eu sou assim, né, gente? Eu não me controlo Auge Então, gente Cetei a câmera aqui Pra vocês verem os esmaltes do outro lado ali E basicamente o que eu vou fazer agora É ir tirando todos os esmaltes E jogando na mala Assim que eu fiz com a maquiagem Mas como todos os esmaltes estão limpos Eu vou só reorganizar, né? O que eu vou limpar mesmo São só as prateleiras, né? Que estão um pouco empoeiradas Bom, da última vez que eu organizei os esmaltes Eu tinha deixado na primeira prateleira Esmaltes da Ludurana Mas eu comprei vários Vários mesmo recentemente Então eu acho que eu vou deixar a primeira Totalmente reservada só pra Ludurana Eu acho que eu vou começar organizando Por esses aqui que são meio que de fortalecimento, sabe? Também tem vários desses aqui, olha Que eles são chamados de verniz vidro Tô muito curioso pra usar esses vernizes Eu gosto bastante de testar vernizes no, gente Tudo que é verniz, top coat, sabe? Extra brilho novo Eu gosto de testar Então se você tem um favorito aí Me recomenda Que quando eu ler nos comentários Eu vou procurar pra testar Enfim, gente Pra não ficar muito chato Eu acho que eu vou acelerar de novo Até porque recentemente eu postei um vídeo aqui no canal Mostrando um tour pelos esmaltes Tudo bem que mesmo fazendo pouco tempo Mais da metade dos esmaltes Eu já troquei por novos Porque eu sou viciada em comprar esmalte E quem sabe se no futuro vocês quiserem uma parte 2, né? De um tour pelos esmaltes Eu trago aqui no canal Mas eu vou acelerar logo Porque esse vídeo aqui é só organizando mesmo Então, gente Esse aqui foi o resultado dos esmaltes organizados Nas minhas prateleiras Eu organizei eles por marca Assim como vocês podem ver Aqui temos Lulorana Aqui temos Risquei Lá no final colorama Temos Impala Temos Dylos Aqui temos um esmalte sozinho Da Versicolor Rude E também tem vários óleos de banana Porque eu removo os esmaltes das minhas unhas Ou com óleo de banana Ou então com o removedor, né? Sem acetona Eu só uso acetona mesmo Ou pra limpar os cantinhos das unhas Ou então pra limpar alguma coisa minha Que manche de esmalte Mas pra tirar o esmalte da minha unha mesmo Eu não uso acetona Aqui nesse móvelzinho Eu organizei nessa primeira gaveta Tudo relacionado a unhas Tem luvas aqui Tem algumas tintas que eu uso pra decoração de unhas Tem todo tipo de lixa Lixa papel, lixa bloco, lixa de polimento Botador de unha, nail clipper Alicate, tesoura, palitos Ali tem acetona Tem removedor Eu achei um pacote de algodão, né? Aberto Por isso que eu não coloquei ali na outra gaveta E limpei completamente a mesa em que eu trabalho, né? Gente, não tem mais nada aqui E basicamente esse foi o resultado da minha arrumação de hoje, gente Eu tô muito cansado Socorro! Mas valeu muito a pena Agora tá tudo bonitinho e organizado Pra eu poder trabalhar em paz na semana seguinte Então é isso, gente São duas e quatorze da manhã Quando eu falei pra vocês que eu ia sair do estúdio duas da manhã Eu não tava brincando, gente Eu entrei aqui, não sei nem que horas eram Acho que deviam ser tipo oito ou nove da noite Não tenho certeza Mas eu passei umas quatro ou cinco horas limpando esse estúdio Organizei toda a minha coleção de maquiagem Organizei toda a minha coleção de esmaltes As minhas costas estão pedindo socorro Estou muito cansado Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo Me conta o que você achou desse vídeo, né? Eu tive essa ideia de conversar com vocês Enquanto eu tava aqui arrumando a minha coleção E achei que talvez fosse interessante, né? Talvez vocês se interessassem Talvez vocês achassem um vídeo satisfatório Definitivamente Eu tô muito cansada Mas eu tô muito satisfeito Em ver todas essas gavetinhas aqui Com a minha coleção de maquiagem organizada E óbvio, né? A minha prateleira com a minha coleção de esmaltes organizada Eu preciso tomar um banho, entendeu? Hidratar o cabelo e dormir Beijo, planeta Não existo mais a partir de hoje Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal tem muitos vídeos de maquiagem De unha, de cabelo, de moda Gente, eu tô acabada no vídeo de hoje Mas é porque eu tô arrumando as coisas aqui com vocês Mas eu juro que eu sou bonita nos outros vídeos Vai lá olhar e vai aprender minhas maquiagens As minhas unhas, tudo Considere também me seguir nas minhas redes sociais Eu sou a arrobaHJTRD no Instagram, Twitter e TikTok Nessas plataformas eu também produzo vários conteúdos de beleza Então vai conferir em todas as minhas redes sociais Tudo em arrobaHJTRD Não se esqueça de compartilhar esse vídeo E o canal com seus amigos Isso ajudou muito no crescimento do canal E no desempenho do vídeo Com tudo isso dito Acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo Eu sou a Gabriela Jordan Muito obrigada por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you! Caramba, nunca quis tanto que um vídeo acabasse Tchau! 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 Tchau!